Quão lindo é cada momento Que me visita e faz de mim o teu altar Quero ir contigo mais profundo Segura a minha mão, eu sei, nunca vai soltar Quão lindo é cada momento Que me visita e faz de mim o teu altar Quero ir contigo mais profundo Segura a minha mão, eu sei, nunca vai soltar Leva-me ao lugar Onde só você e eu desfrutamos um momento Te amo, meu papai Eu dependo desse amor E sem ti eu sei que novo Leva-me ao lugar Onde só você e eu Desfrutamos um momento Te amo, meu papai Eu dependo desse amor E sem ti eu sei que morro Eu sei que morro Sem tua presença Eu sei que morro Sei que morro Me chorou Me chorou Na minha tonenta Me livrou Em meus problemas Transformou Minha tristeza E mudou Minha vida inteira Me vestiu com roupas novas Pois azeite em minha cabeça Pois azeite em minha cabeça Me deu lugar na mesa O meu pai não me rejeita E chegou na minha tonenta Me livrou em meus problemas Transformou minha tristeza E mudou minha vida inteira Me vestiu com roupas novas Pois azeite em minha cabeça Me deu lugar na mesa O meu pai não me rejeita E leva-me ao lugar Hoje só você e eu Desfrutamos um momento Te amo, meu papai Eu dependo desse amor E sem ti eu sei que morro Me chegou na minha tonenta Me livrou em meus problemas Transformou minha tristeza E mudou minha vida inteira Me vestiu com roupas novas Pois azeite em minha cabeça Põe azeite em minha cabeça Põe azeite em minha cabeça Me deu lugar na mesa O meu pai E sem ti eu sei que morro Oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh